O CONTRAN de Rolim de Moura vem fazendo um trabalho de remarcação e sinalização aqui na cidade de Rolim de Moura. Refazendo as ilhas, né? As ilhas que estavam em desfeita, estamos refazendo elas. E também sinalização, vamos sinalizar ali estacionamento na Avenida Fortaleza, né? Ali no central, também na Igreja Católica e um pedaço ali da Barão do Melgaço, ali em frente ao Sambal. Também estaremos realizando muito em breve palestra nas escolas, né? Os agentes do CONTRAN orientando as nossas crianças, né? O futuro da nação, né? Sobre a questão da conscientização do trânsito. Esse é um trabalho que o CONTRAN quer fazer, está fazendo e esse ano será um trabalho muito árduo, mas será feito com toda certeza. Também orientação, né? Blitz educativa, porque não é só um órgão repressor, é um órgão também que orienta e que ajuda a legalizar a cidade. Vamos sinalizar, como vocês estão vendo, faixa de pedestres nas escolas, nas avenidas, nos cruzamentos de rua e assim sucessivamente, para que a população possa ter um trânsito mais seguro. Porque Rolim de Moura é a terceira cidade do interior do estado de Rondônia que mais acontece acidentes. E nós temos que trabalhar para que esse índice caia. A gente já até comprou a tinta, chegou, uma tinta que vai apagar definitivamente essas faixas, né? Antigas faixas, né? Que foram mudadas do local, né? Não serve mais, não é mais faixa, mas está lá e o pedestre não sabe, passa por ela, né? Entendeu? Mas não vai acontecer mais. Já chegou a tinta, só que o trabalho, ele vai sendo feito aos poucos. Nós não temos contingente de pessoas para agilizar esse trabalho da noite por dia. Mas aos poucos a gente vai se adequando e vai fazendo esse trabalho. Com certeza essas faixas serão todas eliminadas, essas antigas faixas, melhor dizendo, perdão, serão todas eliminadas e terão as faixas reais, as faixas bem pintadas agora, né? Em branco, um trabalho que a gente vem fazendo, o Maico fazendo trabalho, né? Juntamente com os agentes de trânsito, com muita sapiência, né? Esse é o trabalho do CONTRAN, entendeu? E com certeza é melhoria para a população de Rolim de Moura.